Fala aí galera, beleza, aqui tá falando só, é o FinCraft, hoje eu tô assistindo mais de um vídeo pro nosso canal E eu tô passando aqui bem rapidinho mesmo galera É você aí, que é inscrito no meu canal, eu tô passando aqui só pra ver meus vídeos Que é você aí que faz vídeo de Minecraft, se quiser fazer parceria comigo, comente aí no meu vídeo Aí, nós faz a parceria aí total cara Então galera, é nóis mano, se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha E aí